A Custela, por favor. A minha vida é com você. Não me tira isso. Não, Sheila. Eu tô louca com você, eu te quero muito. Se preocupa. Eu quero só um problema. Vai por mim, Ricardo. Dona Fernanda Lina? Oi. De gentileza, pode me dar uma foto? Claro. A gente tá na hora, né, prima? Eu tenho que... Primos apaixonados. É, meu primo. Obrigado. De nada. É costume, na nossa família, dar beijo na boca. Bem demorado, assim, apaixonado.